Olá, eu sou o Tenente Thiago Silva da Polícia Militar de Minas Gerais e falo aqui do 11º Batalhão sediado na cidade de Maimaçu. Gostaria de compartilhar a seguinte informação referente a uma operação conjunto que nós realizamos esta semana, ali na comunidade São Francisco de Assis, também conhecida como Campo de Avião. Em que consistiu essa operação? Essa operação tendo o objetivo principal de cumprir um plano de ação da nossa região de Polícia Militar na prevenção aos crimes de homicídio e também ao tráfico de drogas. Como segundo objetivo, nós apoiamos também a vigilância sanitária quanto à fiscalização do cumprimento do decreto municipal referente aí à pandemia do coronavírus. O que nós obtivemos como resultado dessa operação? Foram três estabelecimentos comerciais, três bares notificados por estarem funcionando em desacordo. Essas operações agora serão constantes, essa semana foi apenas uma delas e em algumas oportunidades nós teremos também comissariados de menores, fiscalizando ali a presença de menores de idade naquele ambiente ali que acaba por ter uso imoderado de bebidas alcoólicas. Então, há essa proibição, há uma portaria da vara da infância da juventude para resguardar o bem-estar desses menores. Então, a título de exemplo, nós realizamos essa operação nessa semana, mas isso será uma constante agora nas nossas atividades. Quando é cerca da Polícia Militar, essas atividades visam o bem-estar social da sociedade maio-maçoense. Polícia Militar de Minas Gerais, nossa produção, sua vida.